Começou oficialmente a Expo Direto Cotejal, edição de 2022. E como era de se esperar aqui na abertura hoje, que aconteceu por volta das nove e meia da manhã, muitos políticos presentes e também autoridades representando o Estado e também toda a região. Vários deles, inclusive, se manifestaram durante a abertura. O presidente da feira, Ney César Mânica, afirmou em seu discurso que não pode existir demora na tomada de decisões políticas e que é necessário buscar soluções mais imediatas e não fazer uma reunião para marcar outra reunião. Palavras dele só para dar o tom do discurso do presidente Ney César Mânica. Autoridades também se manifestaram. Havia expectativa da vinda da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, mas ela não compareceu na abertura. Porém, autoridades do Estado fizeram suas manifestações, entre elas a secretária Silvana Kovat, da pasta da Agricultura, e também do governador Ranolfo Vieira Júnior, governador em exercício do Estado do Rio Grande do Sul, que falou dos investimentos feitos pelo Estado no programa Avançar para socorrer o setor do agronegócio. O dia está muito bonito, o sol está abrilhantando aqui no Parque de Exposições e fica então o convite para quem quiser compareça no Metoc, que tem mais de 550 expositores para serem visitados hoje e durante a semana.